Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te mostrar minha coleção de serra-copo e eu quero te mostrar quais serra-copos eu utilizo mais e qual eu não utilizo tanto. Então estão aqui atrás elas, eu quero te mostrar a condição, tem umas que já passou da hora de jogar fora, mas tem outros que ainda tem solução. Eu vou tentar afiar hoje essa serra-copo, então eu quero que você me acompanhe. Então vamos dar uma olhadinha na condição que tá essa serra-copos e aí nós vamos tentar afiar, vamos ver o resultado. Eu tenho aqui as serra-copos de vidya, essas aqui são utilizadas para concreto, mas assim, eu nunca utilizei muito essas serra-copos aqui, essa aqui eu utilizei em um serviço só e isso já faz aí bem uns 5 anos e nunca mais utilizei. Então eu aconselho você comprar só se houver necessidade. Esse tipo de serra-copo aqui de aço rápido que é para você furar principalmente metais, quadro de comando, eletrocalha, tudo que é de metal. Então eu tenho a de 17mm, eu tenho a de 22mm, essa aqui, aí eu já tenho a de 25mm, 32mm, essa aqui é para 3 quartos, 32mm por 1 polegada, aí essa aqui é 38mm, aí eu tenho a de 50mm, de 60mm eu tenho duas, 75mm essa aqui e essa aqui é de 86mm. Então são essas aqui que eu tenho. A que eu mais utilizo é essa aqui de 25mm, eu utilizo bastante, pode ver que ela está bem desgastada e essa aqui é muito utilizada, que é para 1 polegada, é a 32mm que eu utilizo para furar para 1 polegada. Dá uma olhada na condição da serra-copo, dá uma olhada aqui ó, ela quebrou ó, essa aqui não tem o que fazer, é muito arriscado continuar utilizando ela. Então essa aqui eu já vou descartar ela, só tirar do suporte é lógico. A de 50mm também ó, pode ver que desgastou bastante essa de 50mm. Eu vou tentar afiar essas serras aqui, para ver o que eu consigo salvar, será que tem salvação? Eu sei que tem pessoal que trabalha com isso, que até vai ficar acho que brabo comigo, então deixa eu deixar claro, eu nunca afiei esse tipo de serra, eu sempre tive vontade, mas nunca tinha ferramenta específica que conseguisse atender esse tipo de afiação. Bom, então vamos começar aqui, nunca esqueça de utilizar os EPIs, principalmente o óculos. Então para fazer esse serviço eu vou utilizar a micro-retífica da Enhel, ela vem nessa caixinha com 189 acessórios e ela vem aqui dentro ó, aqui a haste flexível, aqui a micro-retífica e vem também os acessórios para montagem na bancada. Então é bem simples, a gente fixa na bancada, coloca a haste e agora é só colocar a micro-retífica no lugar. Eu já montei aqui essa haste flexível, ela vai ajudar bastante na nossa montagem aqui. Aqui nós temos a regulagem de velocidade, então vamos colocá-la para funcionar. Então eu vou começar com a serracopo pequena, porque essa aqui ó, a gente olha, ela está bem alinhadinha, então é praticamente só afiar. Então basicamente a gente precisa cuidar e afiar de leve, é só uma afiadinha nas pontas, porque ela está só perder o fio basicamente. Então vai com muito cuidado, afiando as pontas, uma leve passada, até você ver que ela afiou toda a curvinha dela ali ó, que é a parte que faz o corte. Ó, vai indo de leve, tranquilo, com calma. Ó, pode ver que a serracopo, ela está travada, está bem travada né, os dentes. Quando a gente fala travado, quer dizer que cada um dente vai para um lado né, para poder dar o corte certo. Então o dente para direito, o dente para esquerdo. Quando ela está muito lisa, ela não consegue cortar direito. Então olha o detalhe aí ó, vai com calma, bem tranquilo, que a gente consegue afiar. É só uma passadinha de leve, essa aqui é só afiar. Tem essa outra grande ali, essa aqui eu acho que vai ser um pouquinho mais complicada, porque os dentes desgastou bastante. Então olha só, ele está praticamente reto ó, então vai ter que refazer, eu acho que não vai compensar. Deixa eu fazer o teste aqui, mas eu acho que não vai compensar, porque é muito dente para fazer. E como ele gastou a esse ponto aqui, provavelmente ele já perdeu a têmpera também. Então teria que refazer todos os dentes, aí teria que retemperar, que dá muito trabalho, e depois afiar novamente. Acaba que não vai compensar. Então eu te aconselho, só afiar aquelas que realmente só precisar afiação. Se precisar de muita coisa complicada, aí não vai resolver. Olha aqui ó, no dente que eu fiz, ele até ficou bom. Ó, ele até pegou um fio, só que o melhor mesmo é esse aqui ó, esse ficou bem afiadinho ó. Essa ficou bem afiada. Eu acho que dá para a gente testar ela, porque ela, eu acho que ela vai apresentar um bom resultado. Vamos então para o teste. O único problema aí, é que essa broca, ela está cega, completamente cega. Olha lá, ela está queimando a chapa. Isso é um metalão, com uma chapa bem grossa. Por isso que vai ter um pouco de dificuldade de fazer esse furo aí. Mas veja bem que ele chegou a marcar ó. Chegou a marcar ali, é sinal que a parte da serra copa está boa, está bem afiada. Ó, ela está cortando bem. Está cortando bem. Essa fumaça que sai, não é por causa da serra copa, é por causa da broca. Está com um atrito muito grande ali, então ela acaba saindo fumaça. Não é da parte da serra copa. E sim a broca que está muito ruim, eu vou ter que afiar ela também. Então olha só, ela está cortando muito bem, me surpreendeu. Então por ser a primeira vez que eu afio, o resultado está ótimo. Pessoal, então eu vou deixar as informações e o link dessa micro-retífica da Enro aqui embaixo na descrição. Olha só, o furo ficou ótimo. Gostei bastante do resultado. Então, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar o joinha. Um forte abraço e até o próximo vídeo.